Mesmo depois de morto, Clairvirus Narcisi ainda conseguia ouvir os médicos dando a notícia da sua morte. Sua irmã e seus familiares chorando, um lençol sendo colocado por cima do corpo todo dele. A sensação de ser colocado dentro de um caixão e a dor de sentir um prego do caixão furando a sua bochecha. Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar que essa história é verdadeira e perturbadora. E pior, é só um dos vários casos em que pessoas tomaram uma poção, morreram, foram transformadas em zumbis, tendo a sua própria vontade arrancada de si e sendo colocadas em fazendas para trabalhar como escravas da própria pessoa que criou essa poção. Então se você é sensível, pode pular esse vídeo de boa. Mas se você aguentar, você vai descobrir que poção é essa, como pessoas podem realmente virar zumbis e como tudo isso tem a ver com Baiacus. Era 1980 quando esse homem, que já estava morto, se aproximou de Angelina Narcise, dizendo que era o irmão dela. Mas o problema é que o irmão dela não estava mais vivo. Há 18 anos ele tinha subitamente começado a passar mal e cuspir sangue, daí foi para o hospital, onde ele faleceu 3 dias depois. Inclusive com dois médicos assinando o atestado de óbito dele, do jeitinho que está vendo aí na tela. Esse é o atestado de óbito original dele. E então foi enterrado no dia seguinte. Mas esse homem que se aproximou da Angelina, ele sabia demais. Falou para a irmã dos apelidos de infância, que só eles dois sabiam, e de outras coisas que só que realmente quem era da família poderia saber. Tendo provado sua identidade, ele contou tudo o que aconteceu com ele. Contou como alguém foi até o cemitério à noite, desenterrou o caixão, tirou ele lá de dentro, deu uma outra poção para reanimar ele e finalmente o levou até a fazenda, onde ele foi feito de escravo. E essa pessoa que fez tudo isso não era uma pessoa qualquer, e sim um feiticeiro voodoo. É importante dizer que essa segunda poção aí não deixou ele novinho em folha, não, não. Deixando ele na realidade em um estado semi-catatônico, em que ele simplesmente perdeu a sua vontade própria, ficou muito confuso e afins, e permaneceu nesse estado por dois anos, enquanto trabalhava como escravo. E isso tudo foi feito como uma punição dentro da religião voodoo. Parece que a história é que o Cláivius não quis pagar a pensão para alguns filhos que ele teve com algumas mulheres, e que teve um problema com o terreno da família, e então o feiticeiro decidiu que era hora de aplicar o castigo. Mas não era só o Cláivius ali, tinham centenas de pessoas trabalhando naquela mesma fazenda, cada um com o seu castigo. Como essa moça que você tá vendo aí, que foi transformada em um zumbi por ter traído o seu marido, e que foi reconhecida por sua mãe graças a uma marca de nascença. Você aí que tem marca de nascença e reclama disso, reveja seus conceitos, pode ser muito útil algum dia, espero que não. Felizmente, um dia, um dos zumbis acabou matando esse feiticeiro. E os escravos se viram, sei lá, soltos. E quando isso aconteceu, o Cláivius já era zumbi há dois anos trabalhando lá na fazenda. E desde então ficou vagando pelo Haiti por 16 anos, até encontrar finalmente a sua irmã. O caso ficou muito falado e muito conhecido, e é aí que entra Harvard. Porque vários cientistas da área médica, antropólogos, botânicos, biólogos, se debruçaram em cima desse caso pra entender como essa poção funcionava, e descobrir se ela tinha potencial pra salvar vidas. Muito melhor do que ficar fazendo escravo zumbi, você não concorda? E essa foi a missão de Wade Davis. E ele começou coletando diversas amostras de diferentes poções, de diferentes feiticeiros, voodos, pra analisar as substâncias que compunham a poção. Tanto as substâncias de origem animal, quanto de origem vegetal. As duas vão ter importância. Vale salientar que as poções eram diferentes entre si, tá? Cada feiticeiro fazia tipo sua misturinha. Mas teve um ingrediente que o Wade Davis percebeu, que se repetia em todas as poções. E é aí que entram os baiacus. Porque esse era o ingrediente. Peixe. Peixe da família dos baiacus. E esse tipo de peixe tem na pele, e também nos órgãos internos, uma substância chamada tetrodotoxina, que intoxica a pessoa que ingere essa substância, e funciona como um anestésico 160 mil vezes mais potente que a cocaína. E vários dos sintomas apresentados pelo nosso zumbi batiam direitinho com os sintomas da intoxicação por tetrodotoxina. E as coisas começaram a fazer sentido. Detalhe que o baiacu é inclusive uma iguaria no Japão. Muito apreciado e muito caro. Mas também muito perigoso. Imagina se intoxicado por isso. Então comenta, baiacu não. Do jeito que você tá vendo na tela, se você também não comeria isso nem ferrando. E também pra saber que você chegou até essa parte do vídeo. Porque então os cientistas começaram a fazer testes em laboratório com essa poção. Usando ratinhos e macaquinhos como cobaias. E depois de algumas horas a bicharada sempre parava de se mexer. Sem responder a estímulos visuais, táteis e nem responder a dor. Eles pareciam realmente mortos se olhados de longe. Mas continuavam respirando e seus corações continuavam batendo. Mas, você percebeu, tem uma peça muito importante faltando nesse quebra-cabeça. Ok, os zumbis eram colocados pra dormir, ficavam quase mortos, depois eram reanimados. Mas como que eles eram mantidos sob controle ao longo do tempo, ao longo dos anos? E a sacada é a ai, comida deles. E na realidade era uma espécie de ração que os zumbis comiam. Que continham uma planta específica da família das daturas. Que também é chamada como pepino de zumbi. Eu encontrei também o nome erva do diabo. Dá pra ver que é só nome tranquilo, né? E a teoria diz que os efeitos dessa família de plantas pode causar perda de memória, delírios, alucinações, desorientação e comportamento apático e submisso. Qualidades perfeitas pra alguém que você quer ter como escravo e que foi dado como morto pela família e pela comunidade médica. Então é isso? Caso encerrado? Não! Não, não, não. Porque outros cientistas também foram estudar essa poção e tiveram conclusões diferentes a do Wade Davis. Já outros realmente concordaram com ele. Mas não existiu consenso. O fato é, o relato é real. E centenas de zumbis realmente estavam trabalhando em fazendas. Embora a parte científica continue sendo debatida. É, é isso. Ou seja, os cientistas ainda não sabem se essa realmente é a explicação certa. Quem dirá nós, né? Meros mortais. Então se você quiser continuar descobrindo coisas que você ainda não sabe, confere esse vídeo aqui. E aproveita já pra se inscrever no canal. Porque os vídeos aqui, meu, são sempre coisas assim, pra explodir sua mente. Coisas que você ainda não sabe. E que fazem você descobrir como o mundo na realidade é muito estranho, não é nada normal. Como tem coisas bizarras por aí. É bom. Muitas coisas não são como parece. Meu nome é Gustavo Picado. Eu apresento ainda não sei. Beijo! Tchau!